MÚSICA 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 E o negócio é o seguinte, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de mapa pro canal Sim, eu sei que vocês gostam muito de mapa Então se você é um cabuloso, deixe o like do Dengoso E se você não assistiu o canal, você se inscreve aí embaixo Que é uma coisa muito importante, né meu amigo? Mas é que tá, hoje eu estou aqui junto com o meu amigo Meu grande amigo, o meu Foi me gerar amigo Cole E aí Dengoso, tudo bom? Opa Cole, tudo bom? Então, olha aí, aí que tá A gente vai começar e meio que Vou falar pra você que eu não faço a mínima ideia como é que é esse mapa Só sei que é um mapa de Minigame A gente tem que selecionar o level Você tem que clicar na arena que você quer E aí Eu acho que é isso Tá escrito isso A gente já selecionou aquela arena ali E não pode ficar, tipo, selecionando várias, entendeu Cole? A gente tem aqui o player 1 e o player 2 Com certeza eu sou o player 1 E você vai ser o player 2 E vamos ver a baguncinha que a gente vai fazer aqui no Minecraft, entendeu? Beleza Dengoso Vem Vai, teleporte Caramba, é uma magia isso aqui Eu ainda não entendi o que isso significa Só sei que a gente tem aqui um minigame Que é o tal do Color Color Run Entendeu? Ah Que que é isso Dengoso? Gente, eu tinha um arco e flecha pra começar o round, eu não sabia disso, tá? Calma aí Eu não tenho arco e flecha Uou, a gente tem que ficar no amarelo É isso Ai meu Deus Caraca, mané Qual foi? Laranja Vamos laranja Ai, ai Light Blue Sai Dengoso Não pode pular, mano Tá zoando comigo Tá zoando comigo que não pode pular Nossa, a gente quebrou Laranja de novo Laranja Meu Deus do céu Isso daqui é muito legal Parece aquele Pari 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 Eu não sei Pari Games Pari Pari Games Quem é Daltônico Dengoso? Como é que faz? Ah, quem é Daltônico se ferra, meu amigo É isso aí Nossa E esse daqui, ele é mais legal do que o Pari Games Porque o Pari Games Ele meio que Ele meio que você pode pular E fica até que fácil Nossa, tá começando a ficar complicado Tá ficando rápido Dengoso Tá ficando rápido Dengoso Ai meu Deus Quase ficou Ai, eu tô no Yellow já Qual caiu, mano Meu Deus do céu Cara, isso daqui é a Guerra das Cores Que negócio sensacional Vamos selecionar esse level aqui E vamos Eu vou selecionar esse daqui Ai, já seleciona o outro automaticamente Seleciona nem existe Mas finge que existe Beleza, Cole? É chique É automatizado É automatizado Meu Deus do céu Mas bora lá Sem usar probleminhas Problemas e legais é ótimo Programinhas e legais E agora? É uma coisa isso aqui? Mesma coisa Mesma coisa Só que numa fase diferente Vamos lá Vamos lá Eu gostei pra caramba disso daqui É aquele minigame Ai, vermelho, cadê? É o antigo do Minecraft É o minigame antigo do Minecraft Ui, socorro O negócio é bom nisso, gente Que raiva Sai, negócio Sai, negócio Sai, negócio Então, bexiga, negócio O que aconteceu? Cadê você? Nossa, eu vejo quase morri Sai, negócio Tá pra bater nos outros Sai, laranja Sai, negócio Sai, negócio Meu Deus do céu Que negócio sensacional Sai, negócio Eu tô muito feliz Você não tá ligado Sai, negócio Não Ganhei, hein Muito bom Mano, que sensacional, cara Eu não sabia que dava pra bater nos outros Sério Eu tô muito feliz Vamos fazer esse mapa aqui Que esse daqui é feito pelo Sparkur Esse cara aqui, eu tô ligado Que ele é um ótimo criador gringo De mapas de parkour e tudo mais Então, bora fazer na dele, tá ligado? Mas, mano Sério Sensacional Cole Chega mais Pode vir pra cá Vem aqui nessa direção Que é a direção de sempre, mano Não tem problema Muito bom Ai, ai, mano Sério Sério Eu tô rindo muito, mano Eu tô rindo muito Porque, ó Agora vamos começar mais uma vez Vamos começar mais uma vez Vamos lá Começando em 5, 4 Vou ficar no teu ladinho Sai, negócio Não vale O que não vale? Batei o negócio Sai, sai, sai Não, meu Deus Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Ah, os dois caíram, mano Então nenhum dos dois ganhou Vamos pra outra fase Na verdade Eu até gostei daquela Só que ela tem sombra, né Sombra é um negócio muito legal Vamos pra essa daqui também Do Sparkur, mano Bora lá Bora ver Se a gente consegue Mano, sério Eu tô gostando muito Desse minigame Ele não é um minigame Mas ele é a corrida das cores Não é a corrida da cor Seria... É bom Olha que bonito Você tá lagando pra mim Por que que tá lagando? Ah, tá Tem que começar Acho que agora aqui Vai cair algumas bigonas no céu Você tá lagando pra mim? Não tá valendo? Tá lagando nada Sai, dengoso Verde, 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 verde Agora cai na água Sai, dengoso Sai, dengoso Sai, dengoso Deus do céu Vamos selecionar outro mapa E bora lá pra mais uma Cara Vou falar pra você que Eu juro pra você que eu Eu gostei desse minigame Eu gostei pra caramba desse minigame É muito bom, gente É muito engraçado Só que o detalhe é O probleminha dele É que ó Só tá escrito player 1 e player 2 Quer dizer que não pode jogar Com mais de 2 ou 3 amigos Tá ligado? Mais de 2 amigos Porque 3 também não vai dar, né Só se o cara fizer melagre Onde é que tá? Magenta Já estou no rostinho Ainda bem que o dengoso Tá bem longe Graças a Deus, gente Ué? Sai, dengoso Ah, tá chegando perto Calma aí Que esse daqui não tá quebrando Ah, esse aqui tá meio bugado Eu acho que você morre automaticamente Ele morre automaticamente Se você clicar errado Tem quase certeza Ah, tá vendo aí, dengoso Mais uma vez É o mesmo É o pink Mais uma vez Ué, agora bugou Vermelho agora Nossa, meu Deus do céu Eita O que aconteceu comigo? Não sei o que aconteceu contigo Você recebeu falta Ué, eu acho que agora tá bugado Agora bugou Porque eu caí no vermelho aqui Deu nada Calma aí Vamos vir aqui, ó Fica aqui Ih, agora bugou Agora não entendi o que aconteceu Eu teria que me matar, né É, agora bugou de verdade Aê, ganhei Ah, como assim? Isso não vale O quê? Por que que você ganhou? Porque eu te matei, mano Quer dizer, você morreu, mano Ah, você deu kill Ah, você matou Ih, eu tenho pulso, gente Ai, ai, pilantrinha É pilantrinha É pilantrinha Nossa, olha isso Por essa eu não esperava, né, meu amigo Por essa você não esperava, colzão Mas tá Bora lá Bora lá, colzão Vai, sai do negócio Amarelo, amarelo, amarelo Eita, agora vai Agora são espinhos Sai do negócio Tá indo pra perto Ai, que raiva Cadê ele? Ai, tá aqui o negócio Do meu lado Sai do negócio Sai do negócio Meu amigo Eu acho que isso daqui Tá muito bom, meu amigo Eu acho que isso daqui tá muito bom Mas tá Ah, o que tá escrito aqui Não vou ler esse negócio Press the other button Como assim press the other button Ai, meu Deus do céu Ele tá falando várias coisas Eu não entendo isso daqui, não É você que manchou dos inglês Não, eu não quero ler É muita coisa É igual Vai falar que você nunca viu Um texto do jornal E falou assim Nossa, quanta coisa Que preguiça Eu sou assim Por isso que eu não leio jornal Ainda bem que sou uma pessoa Muito boa, né Pra todo mundo gostar de mim É, a gente já põe nessa fase Vamos pra outra fase Que seja uma fase Pra finalizar Que é essa fase aqui da terra Que a gente também já deve ter ido Que eu acho que foi a que tava bugada Mas ela vai desbugar agora Então bora lá Vamos lá, Kousan Vamos lá Agora eu vou ganhar Vai ganhar? Eu quero ver Sai daqui, mano Sai daqui, velho Sai negócio Sai, sai, sai Filha da mãe Filha da mãe Ganhei Não, calma Calma Vamos só na última Na última Da última Entendeu? E aí, agora quem vence? Você venceu Fechou Na verdade Se você venceu Você empatou Não Porque você me matou Daquela vez Não valia É verdade Que a última Eu tinha esquecido Desculpa Mas tá Bora lá É a decisão É a decisão Cadê você, Kousan? Sai negócio O negócio é muito chato, mano Meu Deus do céu Nossa Verde, 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 verde Tô do céu Eu acho que eu sou meio daltônico Sai, sai, sai Não, eu me matei Eu te matei também Eu me matei Eu te matei também Olha, vamos pra última Vamos pra última da última A última da última Tá difícil essa decisão Tá difícil Tá difícil Eu me matei Mas você me matou Eu ia fazer pra gente fazer uma Sem se bater Mas aí ia ficar sem graça Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue fazer Qual baguncinha que a gente faz O que você sumiu na minha frente Ah tá, você tá aqui Ai, eu não quero você perto de mim não O negócio É muito chato o negócio Ai meu Deus Não Eita Por que? Eu por que o negócio? Você bugou e morreu Eu ganhei Eu ganhei Então é isso, gente Olha só Esse vídeo vai terminando pra aqui Eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima Valeu, falou, hein Tchau 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 Tchau